Antes de começar o vídeo, eu quero que você pare por um instante e pense aqui comigo. O que de fato que pode levar a certas pessoas, certos estudantes, a terem resultados extraordinários, fora do comum, acima da média, diferentemente daquelas pessoas que ralam muito para estudar e, no fim, quase na média nem ficam? No caso, estão sempre lutando para alcançar o básico, porque com certeza não é apenas o tempo que eles passam estudando, mas tem alguma coisa a mais ali que faz ele ter esses resultados diferenciados. E disso, sinceramente, são pouquíssimas as pessoas que eu já ouvi falando por aqui. E se eu te dissesse que o maior segredo dessas pessoas que estão sempre ali, naquele lugar que parece tanto inalcançável, envolve o enfrentamento pessoal deles com as barreiras internas mentais. E não apenas só o enfrentamento, mas sim a superação desse obstáculo que está no caminho deles, sendo mentalmente. Não apenas a questão do estudo em si. Às vezes, só quero abrir um parênteses aqui, porque eu não estou desmerecendo a sua dor, até porque eu já passei por inúmeras questões pessoais e ainda passo, trato em terapia, então não é esse o rolê dessa conversa aqui. Não estou desmerecendo a sua dor. Porém, é muito mais fácil se apegar na frustração, nesses sentimentos negativos, na exaustão em si só, e também na própria frustração de se pegar pensando se você realmente conseguiria aquilo, se tivesse se esforçado, se apegar nessa ideia maior, entende? Do que realmente olhar para o problema e enfrentar ele. Até porque mudar a forma que a gente enxerga o mundo não é fácil. E são poucas as pessoas que estão realmente dispostas a se desafiar a esse ponto, de arcar com as consequências que envolvem tocar nesses pontos muito específicos e pessoais e dolorosos do seu próprio comportamento. Essa diferença é transformadora. Nos estudos, principalmente falando quem quer alcançar resultados extraordinários, e muitas vezes a gente acredita que o caminho é linear, que seguindo um passo a passo muito específico de um vídeo que você viu no YouTube, você vai pegar e transformar aquilo na sua vida e vai se tornar o melhor estudante da sua sala, da sua universidade, do seu colégio. Do lado, de um dia para o outro, virou tudo aquilo que você sempre sonhou. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é apenas aprender os métodos, aplicar eles na sua vida, que tudo muda. Até porque se fosse fácil assim, teríamos diversos gênios por aí, porque seria apenas aprender os métodos e, pô, tô aplicando, já tô, pá, pá, acabou. E não é assim. Pensa comigo, se fosse simples dessa forma, você não acredita que todos nós estaríamos em busca dessa fórmula mágica, como se fosse as poções do filme da Alice nos Países Maravilhas. Tomou, cresceu, comeu o bolinho, diminuiu, não lembro se era essa a ordem. Mas, compreendeu a comparação? Pra mim, lidar com a minha mente, com as minhas questões, foi muito desafiador, muito mesmo, e ainda é. Eu já passei por isso, em questões acadêmicas, e ainda passo hoje. Com diversos questionamentos de, será que eu estou fazendo certo? Será que eu seguir essa lógica que eu criei pra mim, vai me dar os resultados que eu tanto espero e acredito que vão? Não seria mais fácil eu seguir o caminho igual da outra pessoa, que eu pularia uma etapa? Será que essa etapa é realmente tão necessária? Eu entro em diversos questionamentos com as vozes da minha cabeça. Porque é muito mais confortável, eu admito. É muito mais confortável viver com essas vozes na cabeça, dizendo o que seria ideal, qual é a melhor forma de se viver, de se estudar. Ah, pra que ser um estudante dedicado? Pra que, se no fim, todo mundo vai se formar e cada um vai seguir seu caminho? Exatamente por esse motivo que cada um seguirá seu caminho, que você tem que dar o seu melhor. Se você quer ser essa pessoa acima da média, se não, essa conversa aqui não encaixa na sua vida, não. Aqui é pra quem tá disposto a lidar com as suas inseguranças, em relação tanto à sua vida pessoal, como principalmente na vida acadêmica, em prol de desenvolver esses bons comportamentos, e despertar uma nova vida pra você. Mas a verdade é que, antes, eu não tinha coragem de enfrentar os meus sentimentos. E também, eu não acreditava em mim o suficiente. Eu achava que eu não era capaz. E mudar isso foi e é um trabalho diário. Demora. Mas, assim, mudar essa chave transforma a forma que você compreende tudo o que acontece na sua vida. E, sabe o que eu percebi com o passar do tempo? Que se eu não enfrentasse essas minhas inseguranças e barreiras internas, esses pensamentos limitantes, essas crenças de não suficiência, de não valor, nenhuma técnica de estudo seria o suficiente. Nenhuma. A melhor de todas não seria o suficiente pra que eu alcançasse o lugar que eu tanto queria estar. E desejo estar. Pois, só quando eu mudei o meu modo de lidar com desafios, com o novo na vida, com qualquer mudança que gerasse frustração na minha rotina, no meu dia a dia, em toda a vida por completo, que eu comecei a ver a verdadeira diferença. O que seriam essas barreiras internas? Ainda ficou muito vago pra mim. Elas são o conjunto de todos os pensamentos e emoções que te levam pro fundo do poço, que fazem você desacreditar de você não compreender a sua capacidade de vivenciar, experienciar coisas novas e de também se transformar naquela pessoa que você tanto sonha e ainda não tem as habilidades tal qual. Aquela comparação constante que você faz para com os outros, de tanto uma vida como pelos resultados dessa pessoa. É uma comparação totalmente desnecessária e sem sentido. Até porque cada um tem o seu contexto. Cada um com o seu contexto tem os seus objetivos, mas o seu objetivo é único. Sabe aquele pensamento quando você vê aquele seu colega de sala que tem resultados muito bons? Porque ele se esforça, ele se dedica, ele tem o objetivo dele. Para com os estudos, pode ser do colégio ou da faculdade. E você pensa assim, pô, meus resultados são bons. Eu tô falando de algo que eu vivenciei. Eu já tenho bons resultados. E eu não me esforço nada. Eu reviso em cima da hora, conteúdo e vou bem. Enquanto essa pessoa se mata de estudar, e tá ali com a mesma nota que eu, às vezes tá um pouco melhor. Mas assim, eu sem me esforçar tô assim. Se eu me esforçasse, eu seria muito melhor que essa pessoa. Meu boletim inteiro seria de 10. Do 9, ele iria pro 10. E eu seria imbatível. Será? Que seria mesmo? Isso sou eu, vozes da minha cabeça, conversando com vozes da minha cabeça. Então, por que que você não tenta? Tenta lá. Estuda então, igual essa pessoa. Vê se você consegue. Será que esses pensamentos não são uma forma de você mascarar dentro de você que você não acredita no seu potencial? Será mesmo? Que se você se esforçasse tanto quanto essa pessoa, você mudaria tanto seus resultados assim? Para pra pensar. A gente tá conversando aqui normalmente, tranquilamente. mas é de se deixar uma pulga atrás da orelha. Completamente. Porque depois que eu mudei essa minha forma de pensar, num sentido assim, antes eu era essa pessoa de, pô, se eu me esforçasse, agora eu ia estar, pô, arregaçando. Eu passaria em qualquer vestibular que eu quisesse. Mas eu não quero me esforçar. No ensino médio, eu não era essa pessoa de se esforçar. Eu era exatamente essa pessoa que tinha esse pensamento. Eu não me esforço, vou bem, não preciso de nada. Vou ficar aqui fazendo nada. Eu não sabia nem direito o que era um vestibular no ensino médio. Eu realmente não sabia. Eu fazia as provas e nem sabia pra que que eu tava fazendo. Eu fui compreender o que era um vestibular quando eu passei na UEM. Aí que eu fiquei, uau. No meio do curso de bioquímica, eu estava lá. Nossa, isso que é um vestibular. Enquanto isso, as pessoas que eram meus colegas de sala estavam lendo os livros de literatura, aprendendo repertórios super importantes pra vida que hoje eu me arrependo de não ter lido. tá, tem as questões do colégio, de que ah, eles forçam você a ler por causa do vestibular e eu ficava revoltadíssima com isso. Eu não vou ler porque vocês estão me forçando. Muito bom. Aí hoje eu fico assim, pô, como que eu não li Dom Casmurro na minha vida? Como que eu não li Iracema? Eu fiz os vestibulares lendo o resumo das obras. Mas se as obras são clássicas, tem um motivo pra que elas são clássicas. Só que eu também não apenas me culpo, eu também me acolho. Eu entendo que o contexto era assim, não é certo você empurrar isso na vida de um adolescente. Você tem que explicar os motivos pra ele entender o porquê é importante ele desenvolver esse comportamento. Mas aí é uma falha das escolas num nível grande, absurdo. Acho muito difícil você ter estudado numa escola que te explicou, te acolheu e assim, facilitou muito a sua vontade de aprender. Você, que te ensinou no caso a importância do aprender e fez você gostar disso. Se você for uma pessoa que viveu algo disso assim, eu fico muito feliz por você. Porque pra mim isso é o mundo ideal. Não foi o que eu vivi. Eu tive acesso aos recursos, mas na minha cabeça não fazia sentido eu me dedicar para aquilo. Apenas por uma imposição, pelos resultados que a escola queria usar dos estudantes passando. Enfim. E na universidade a gente enxerga isso também. Ninguém explica o porquê você está aprendendo aquilo. O negócio só está lá sistematizado de começo a fim e você aprende, mas não sabe porquê que você está aprendendo. Às vezes até um pouco você sabe, mas não desenvolve o comportamento necessário, não ensina você a aprender esse comportamento, enfim. Aí você fica pensando por que eu estudei anos tal coisa se eu não preciso disso. Entendeu? Então, se seus comportamentos não estão sendo direcionados a esse objetivo, essas barreiras que o contexto e a sua própria mente colocam na sua vida te limitam, te travam e sugam a sua energia, porque a energia que você estaria gastando em prol de desenvolver e despertar esses bons comportamentos, você está lá reclamando deles. Você não está entendendo por que que eles estão ali. E isso acaba com a gente. Até porque a ideia não é esse vídeo você pegar e, pô, estou entendendo o que a Clarissa está falando, concordo que péssimo que a escola faz isso. Universidade, que péssimo que ela faz isso. E ficar lá passivo na sua vida, tipo, tipo, estou tranqües. Não, não é. Não é para você ficar assim. Quando algo gera um incômodo na sua vida, é porque aquilo está te dizendo alguma coisa. E você tem que olhar para esse incômodo e buscar na sua vida. Tá, o que isso está querendo me dizer e o que eu preciso mudar. Quais comportamentos eu preciso ter para isso não me incomodar mais. Até porque os estudantes de alta performance, aqueles que têm os melhores resultados, eles não duvidam deles. Eles olham para todas essas barreiras, independentemente de qual contexto ele tiver, aquilo não vai afetar eles. Pode ter afetado um dia, mas eles compreenderam os motivos do porquê aquilo afeta eles e beleza, seguiu em frente. Bora para os próximos desafios. A diferença é que eles aprenderam a transformar essa emoção negativa num combustível que guiou eles para os bons resultados. O que que eu preciso fazer para não sentir mais isso? É isso que eles pensam, basicamente. Então tá, como que eu posso transformar essas barreiras da minha vida? O primeiro passo é reconhecer que essas barreiras existem e que muito provavelmente você não vai conseguir derrubar essas barreiras, as contextuais, porque o ambiente está lá, a escola é desse jeito, acabou, você não vai gerar uma revolução lá dentro. Nossa, é muito difícil isso acontecer. da mesma forma na universidade, pior ainda, é algo muito maior do que a gente, você tem controle do que você faz. Então, a alta performance não é um estado pronto, mas sim um processo constante desse autoconhecimento. Vamos pensar, então, como você consegue colocar isso em outros aspectos da sua vida. Ao invés de olhar para aquele seu colega e desmerecer a atitude dele e se autocolocar em um lugar que você nem está, não é melhor você olhar de forma diferente, se colocar no seu hoje e ele no hoje dele e pensar assim, pô, que legal que ele está fazendo isso para a vida dele. O que que eu posso aprender com ele, quais comportamentos que ele executa na vida dele, que eu posso aplicar na minha vida hoje e assim melhorar os meus resultados. A chave desse vídeo é você se compreender como um eterno aprendiz que está em um eterno despertar de bons comportamentos. E isso nos leva a um ponto que é essencial, que é uma mentalidade de bons resultados, é despertar uma mentalidade de crescimento, sabe? Muitos estudantes acreditam que o desempenho é algo fixo e eterno. Eu sou assim e acabou. Eu sou um estudante mediano e acabou. Não tenho que melhorar, eu sou assim. você não é assim, você está assim. Quando você trocar o é, o verbo ser, pelo estar, já transforma muitas questões da sua vida. Você não é desorganizado, mas no momento você está desorganizado. você não é constante, mas você pode se tornar constante. As coisas não são imutáveis na nossa vida e também nos estudos. Um estudante de alta performance, aquele que está no top 1%, 0,5%, 0,1%, compreende que ele está sempre em evolução e olha para os erros na vida como oportunidades de se aprender com aquelas coisas. Esse ponto de olhar para si é uma questão de escolha. Você tem que escolher se olhar com mais carinho, como alguém que consegue. Você prefere acreditar que você é um ser limitado ou um indivíduo que consegue ter a vida que você tanto sonhou. Você pode escolher em uma dessas duas formas de se pensar para sua vida. Eu prefiro olhar para essa aqui, que eu consigo muito mais do que eu acredito. Muito mais. E eu também olho dessa forma para você, porque eu sei que você consegue muito mais. Eu acredito muito em você. Você consegue infinitamente mais do que você acredita hoje. Infinitamente. Outra coisa que você pode se propor aos poucos para porque também não é uma mudança de um dia para o outro, da noite para o dia, não é? Mas você pode começar com uma revisão semanal, não necessariamente diária, porque eu acho que pode ser muito desgastante energeticamente você começar com algo muito todo dia eu vou ficar me olhando aqui. É importante, é importante, mas uma vez por semana para começar acho que já é mais do que necessário. Chega no sábado ou no domingo, no domingo, domingo é um dia de reflexão, então pega o domingo do descanso para relaxar e olhar para a sua semana. O que eu poderia ter feito de diferente nos meus estudos que eu estaria um passo a mais perto de onde eu quero estar? Lista três coisas. Você vai olhar para essa listagem que você fez, eu poderia ter organizado uma mesa de estudos. Eu poderia ao invés de depois do almoço ficar a tarde toda assistindo série, assistido um, dois episódios da série e depois estudado. Eu poderia ter acordado um pouco mais cedo, feito uma meditação guiada, algo que me centre no agora para ter um dia melhor. Aí você olha para essas frases e pensa como eu posso aplicar elas na minha semana agora, nessa próxima, a partir de hoje para essa próxima semana. E aplica. Também não dá para deixar no mundo das ideias, na escrita e o comportamento está lá junto com a Alice, com a poção que você não tomou. No fim, a escrita é a fórmula da poção, mas a poção tomada é a atitude. Por fim, eu te convido a refletir sobre qual é a maior barreira interna no hoje. Eu tenho uma barreira interna também, tem várias, obviamente, mas a que eu penso agora é nesses últimos dias eu tenho me colocado num lugar assim, para baixo. Tenho duvidado das minhas escolhas pensado se eu não deveria estar fazendo diferente. Mas eu reconheço que parte das minhas barreiras internas envolvem quando algo está fora do que eu planejei. E quando algo acontece fora do que eu planejei, eu costumo, isso clarissa, a meio que perder o sentido do que eu fiz até então. Então eu coloquei na minha cabeça quando as vozes começaram assim, desiste do que você está fazendo, você não deveria estar fazendo isso, enfim, para com tudo. Eu olhei para as vozes e falei, tá, eu sei que vocês estão aqui, e eu sei que vocês normalmente aparecem em momentos que eu não estou legal, e eu sei que eu não estou legal. Então, eu sei o que vocês estão me dizendo, mas vou continuar o que eu estou fazendo e analisar friamente, racionalmente, no decorrer dos dias, fazendo o que vocês estão falando para não fazer. Se eu ver que quando eu voltar estar bem e ainda estou com esses pensamentos, estando bem emocionalmente, aí é algo para realmente se colocar no papel se é um necessário ou não. mas se quando eu voltar a estar bem eu me sentir bem fazendo o que você está falando para eu parar, então, era uma barreira interna que eu tenho que melhorar. Pense isso na sua vida. Se algo nesse vídeo fez sentido para você hoje, se inscreva aqui no canal e deixe um like para eu saber se te ajudou de alguma forma olhar para essas questões. Deixe aqui nos comentários o que mais você quer que eu traga por aqui relacionados aos estudos, a formas de se pensar para estar mais perto de onde você quer alcançar. E um beijo até o próximo vídeo.